O Porquinho está atravessando uma fase fantástica, ele não está caindo de boa, esse é só o fato. Tudo que vem debaixo das pernas dele, ele para, tudo que ele põe na corda dele em cima, ele para. Esse é mais um da história do Porquinho, é um tor bastante bom, pula abrindo e o Porquinho trava a perna esquerda onde está rodando. Espero os 8 segundos e fala adiós, muchachos.